A cage que a gente tava falando tava unânime nessa época, era o time maçaralhaço, a gente tinha amassado tudo, tudo, tinham ganhado todos os campeonatos, e aí chegou o fatigo de CBLOL 2013 ali, né, no WTC Golden Hall, e aí, né... Rolou 0-3. 0-3, vocês não ganharam nenhum jogo, foram desclassificados na fase de grupo. Foi um baque. Por que, Brasil? Mas é porque, tipo, a gente chutou. Claro, foi só tilt, acabou, mas é porque não tinha como a gente não entrar muito estrela naquele jogo. Primeiro porque, todo mundo tinha 17 ou 18 anos. Já começa, a receita da merda, pra qualquer merda acontecer é, ali, dos 13 aos 20. Tem que ter um imbecil dos 13 aos 20 fazendo alguma coisa. E eram todos imbecis. Todos imbecis. Jogador de LOL com 18 anos faz o quê? Merda. Exatamente. E, tipo, assim, primeiro teve os qualifais, tipo, foram quatro qualifais. A gente ganhou três, e o que a gente não ganhou é porque a internet caiu, e se a internet cair no meio do campeonato, GG, você perdeu. Não tem o que fazer. É, um abraço. Aí, e tinha um mês de preparação do último qualifais, a gente sabe todos os grupos, etc, até o campeonato de fato. Aí a gente fez um bootcamp em Santos. Em Santos. Histórico, com a gente, com a primeira tela que a gente, não era gaming house, mas foi um bootcamp que era pra gaming house. E, mano, em um mês de screen, jogando dois blocos de três por dia, a gente não perdeu um bloco. A gente só perdia um jogo por série de três. Como que, por um mês, você ganha todas as suas séries, e você não entra falando que vai ser fácil. Com 18 anos, pensando, caralho. Eu sou o melhor do mundo nessa porra. Somado ao fato de vocês serem jogadores de experiência, jogaram, a maioria lá não tem jogado nada. A gente já era bom. As experiências recentes, criaram o Miracle, Bíblia, Bossa, sabiam o caminho. E, tipo assim, não era ridículo pensar que a gente era favorito, e a gente era favorito, e, tipo, se a gente joga o jogo sem tiltar, se LOL não fosse um jogo emocional, e esporte não tivesse emocional envolvido, podia ser que a gente ganhasse. Não tô falando que a gente ia ganhar, porque, porra, a PEN jogava muito ali, e a CNB também jogava muito, que foram os dois finalistas. Mas, tipo assim, aquele time era insanamente, era só trocar por revolta. O Rafs pelo revolta, e... Quem que era no AD? Tanto eu não lembrar. O Milo era no AD? Não, não. O Milo era top 100%. Era o Raelzinho. Era o Raelzinho. Era o campeonato do Varos. Que foi o Varos, ele foi o ult do Rael. E foi o meu filho também. Sim. Que foi aí, virou o meme no filho, errando todas as uts. Graças a Deus, isso acabou, pelo amor de Deus. Era muito chato. O seu... Nossa, Luciano. É verdade, teve. Foi o primeiro big hate que eu tomei na minha vida. Inclusive... Que foi, tipo, nossa, você é horrível, você é horrível, você é horrível. Em qualquer lugar que apareça na internet. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso aqui, ó. Do Marco Tlajegê. Vai me retirar. Ele mandou... Fala, chefe, temai, Lupão. Lupão, aquele Fiddlesticks que foi em 2013. Foi roleplay ou foi misplay? Tá vendo? Tá vendo? Não. Eu vou contar a história do Fiddlesticks. Por favor. Que é icônica. Primeiro de tudo. Como que o Fiddlesticks começou? Naquela época, não existia muita gente que acompanhava LCK. E... Não era LCK, era a OGN. A OGN. Acompanhava, enfim, os campeonatos coreanos. Eu era uma das poucas pessoas que, tipo, eu, o Fiddlesticks, tinha o nosso coach na época, que era o Rolly. A gente acompanhava bastante, tipo, religiosamente, meio que, a OGN. Aí, antes do primeiro qualifier, que era a Edge Campinas, tipo assim, não existia Fiddlesticks. Pô, Fiddlesticks, o que é isso? Naquela época o Fiddlesticks era roubadaço, inclusive. Aí, a gente tava jogando uma série contra a CNB pra final. Era final contra a CNB. E naquela época tinha Winners e Losers. A gente veio da Losers. Só que o cara que tava na Winners, ele tinha uma série MD3 de vantagem em você. Double elimination real. Era o True. Double elimination. Você tinha que clima hard. Então, a gente tava na primeira MD3. A gente teria que ganhar duas, eles têm que ganhar uma. Perdemos o primeiro jogo. E, mano, a gente já tinha perdido pra eles antes, porque eles botaram a gente na lower bracket. Aí, o Rolly chega pra mim e fala. Mano, os caras tão usando Kate Fiddlesticks lá na OGN. Nunca tinha jogado de Fiddlesticks na minha vida. Na sua vida? Nunca. Nunca tinha clicado no boneco. Aí, ele falou. Ó, isso é isso aqui que eles fazem na Lening Face. Vamos pegar? Vamos. Pegamos no segundo jogo. Ganhamos. Terceiro jogo. Pegamos. Ganhamos. Ganhamos o primeiro MD3. Aí, seria o quarto jogo. Pegamos. Ganhamos. Quinto jogo. Pegamos. Ganhamos. Os caras não baniam? Não baniam. Eles baniam, tipo, Nock, Rumble, outras coisas que estavam sendo picadas juntas, porque era toda uma composição. Mas, a gente sempre. Kate, Fiddlesticks. Kate, Fiddlesticks. Kate, Fiddlesticks. Joguei quatro jogos seguidos com o boneco de Fiddlesticks. Ganhei os quatro. Ganhei os quatro. Falei, caralho, Fiddlesticks. É roubado. Vamos lá, Fiddlesticks e os caralho. E aí, todo mundo começou a me conhecer pelo Fiddlesticks. De uma maneira positiva. Aham. E aí, nesse mês de pré-CBLOL 2013, Fiddlesticks, Fiddlesticks e ninguém bania aí. Fiddlesticks, Fiddlesticks, Fiddlesticks e Tome, Fiddlesticks. Cheguei na hora do campeonato de Fiddlesticks, Tiltadasso, errei todas as ult. Firei mesmo. Fudeu, então, Jogo. Fudeu, porque aí a memória que fica é óbvia que é essa. Porque era o maior campeonato e eu, porra, errando todas as ult. Aí, cancelava a ult. Porra, aí não tem como. Aí, faz só... Se o pessoal acha que Tiltar hoje em dia acontece, eu não tenho ideia dessa época. Esse, o Rael, você comentou, eu nunca... É a primeira pessoa que eu vi Tiltada na minha vida. Que eu vi Tiltada, sim. Eu não conversei com o cara. Eu cheguei, o bastidor era todo mundo próximo. Eu cheguei, eu olhei pro Rael, porque o Micão, Micão... Quem que é esse cara? Ele é o Rael, que eu não conhecia tanto. Ele é novo. Esse é o Rael, mas o que tá acontecendo com ele? Ele precisa de ajuda? Eu tava na faculdade de medicina. Porque... Ah, zero, vem! Eu falei, eu faço de uma ambulância. Esse é amigo dele, você quer que eu ajude ele, Micão? Ele, não, acho que ele só tá nervoso. Porque o cara tava assim, ó. Ele tava... Ele tava... Você conseguia ver de longe que ele estava tremendo. Era doideira. No primeiro jogo, que foi esse do... É por quê? Foi que ele... O Rael estava jogando de vários e ele errou todos os outros. Todos os outros. Aí foi tipo... Ele tava muito nervoso, claramente. Todo mundo errou. Aquele... Os cinco... Os cinco estavam tiltados. Até o técnico tava tiltado, que era o Rael. A gente tava tipo tudo numa situação de nervosismo insano. Foi o primeiro campeonato da Riot. Não é assim? A Riot ainda não tinha a organizadora de campeonato. Só sempre contratava alguém. Mas foi o primeiro que a Riot fez fora de um evento. Era só o campeonato da Riot. Não é puta de um evento. Sim, lá no WTC Golden Hall. Tipo, eram duas mil pessoas. É, então. Duas mil pessoas na sua frente. Tipo, caralho. Foi a primeira vez que... Ah, tinha um hotel da Riot. Então, todo mundo... E que hotel, né? No hotel da Riot. Tipo, tem ônibus da Riot levando em almoço da Riot. E você... Caralho, eu sou um Cristiano Ronaldo. É, tipo isso, mano. Era loucura. Era p...